Abertura Abertura Por onde houver Crianças lindos Flores em botão Se abrindo Este é um bom lugar Então Porque existe o amor O amor O mundo Bom teremos Vivendo a paz Que Cristo Ofereceu Dificuldades Há de haver Mas sob a mão De Deus Unidos Seguiremos Sem temer Por onde houver Canção Se ouvindo Um sorriso Um sonho Lindo Este é um bom lugar Então Pois existe o amor Se houver Se houver lugar Que não são dadas E promessas Não quebradas Este é um bom lugar Então Pois lá existe o amor O amor O amor Será o nosso lugar O amor Será o nosso lugar Será o nosso lugar Será o nosso lugar Por onde houver canção se ouvindo Um sorriso, um sonho lindo Este é um bom lugar então Pois existe o amor Por onde houver criança vindo Flores em botão se abrindo Este é um bom lugar então Onde existe o amor O amor será o nosso lugar 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 E promessas não vibradas Este é um bom lugar O amor será o nosso lugar O nosso lugar será o nosso lugar O amor será o nosso lugar O amor será o nosso lugar Mesmo que seja online Nós sabemos que onde Dois ou três estão reunidos No nome de Deus Ali ele está E eu quero começar Essa noite com o seguinte pensamento Que está no livro de Mateus Capítulo 5 Versículo 16 Que diz assim Assim, brilhe também a vossa luz Diante dos homens Para que vejam as vossas boas obras E glorifiquem o vosso Pai Que está nos céus Com esse pensamento Eu quero convidar vocês também A cantarem Aí onde vocês estão O hino Ide Mostrando que nós temos Uma missão a cumprir E que Deus nos orienta a ir Para alcançar o acampamento Para Deus Então eu convido a todos A cantarmos o hino Ide Quando olho ao redor Percebo que não há paz Nesses anos de amor Que só o Senhor Nos traz Não há mais tempo Para sermos omissos Jesus Precisa de nós Precisamos curar E ao mundo levar Amor Vamos dar o perdão Ao mundo de mal e dor Não há mais tempo A perder Precisamos crescer Pois Cristo nos diz Morre de mal e dor E morre de mal e dor E morre de mal e dor Quando tudo acabar Teremos a luz Teremos a luz Sem par Viveremos com Deus No eterno lugar De paz Nosso Senhor voltará E então nos irá Bem-vindos ao mar Vem-vindos ao mar Vinde Oremos Grandioso Deus, maravilhoso Pai Nós queremos te agradecer nesta noite, Senhor Pela oportunidade que temos de estar reunidos em teu nome Para estudarmos um pouco da tua palavra Que de coração o Senhor venha aceitar esse culto de louvor e gratidão E que tudo que for feito aqui Possa ser para a glória do teu nome Abençoa cada pessoa que ajudou a compor esse culto de adoração Por cada pessoa que orou por esse culto Por cada pedido que será feito Por cada agradecimento E principalmente que o Senhor venha abrir os nossos corações Para aprendermos um pouco mais da tua palavra E de como nós devemos nos comportar Até que o Senhor volte Nos ajude Nos prepara E aceita mais uma vez Nos protegendo Para a honra e glória do teu nome Em nome de Jesus Amém Boa noite a todos Eu queria ler para vocês Os dois versículos Dos Salmos 8 Ó Senhor, Senhor nosso Quão magnífico em toda a terra é o teu nome Pois expuseste nos céus a tua majestade Quando contempro os teus céus Obra dos teus dedos A lua e as estrelas que estabeleceste Que é o homem que dele te lembres E o filho do homem que o visites Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus E de glória e de honra o coroaste Eu quero chamar agora A irmã Lúcia Que ela vai dar um testemunho para nós Vamos assistir Meu nome é Lúcia Eu vim dar meu testemunho Como eu conheci a igreja Eu fui católica desde Sempre E nem conhecia as outras igrejas Então eu queria Como eu não aprendi nada Em tantos anos Nunca vi uma bíblia Nunca falou de Jesus Só falava outras coisas Que ia na católica Não era praticante Direto Mas em domingo a gente ia E minha mãe também não gostava, né? Falava de outra religião Ela ficava brava, né? Mas a gente, por quê? Deus perdoa porque a gente não entendia Falta de... A gente já não sou nova, né? Então aquele tempo já era mais difícil aprender Falar de outros Então eu... Quando meu filho casou Ele... A esposa dele era... É adventista Então eu fiquei conhecendo Ela foi falando comigo Mas não insistia muito Bem, na igreja Às vezes eu ia pra conhecer Mas ainda não era aquilo Eu pedia sempre pra Deus Que me mostrasse um lugar certo Que eu pudesse seguir Então... Ela pegou Deu... Deu a Bíblia pra mim E pra minha filha Minha filha conhecia mais ou menos Também era pequena Então eu comecei a ler a Bíblia Mas eu não entendia nada Achava que aquilo que estava ali Era... Ficava abismada de ver aquelas coisas Porque eu falei Como Deus é brabo também, né? Então eu fui lendo E um dia ou outro eu ia Que ela convidava Não fui em lugar nenhum Mas eu te vejo Então... Quando ela casou Daí ela... Eles nem falaram Que ia casar na igreja adventista De medo de eu não aceitar Porque minha mãe também Era muito católica, né? Podia falar em toda religião Daí ela casou todos Começou... Pôde morar comigo A gente conversando Eu li a Bíblia dois anos Inteirinha Pra mim disse Eu entendi alguma coisa Nessa época Eu já não trabalhava mais Então daí eu falei pra ela Olha, aconteceu isso Se ele aparecesse clarão Vai no céu pra mim Ela falou Olha, é um aviso, né? Algum lugar Você vai procurar pra eles Daí... Passou aquela semana Eu orando De novo aquele medo Pensei um anjo enorme Lá no céu Aquele africado Pensei que eu tava vendo um anjo Daí eu falei pra ela Então agora é hora É uma vida Se quer ir, vamos Eu fui Comecei a ir, né? Saindo da igreja Ela falou pro pastor Viola Olha, o senhor pode dar estudos? Estudo pra ela Ele falou Posso Ele deu estudo um ano Uma vez por semana Ele ia na minha casa Pra gente estudar Ele nunca faltou Foi muito bom Eu fui batizada no ano No ano 90 E... E foi o pastor Viola E o pastor Paulo Stavri Meus filhos e irmãos Em Cristo Jesus Segundo a vossa profissão de fé E o desejo imenso De encontrarem brevemente A Jesus Cristo Na luz do céu E de acordo com Aquilo que nos manda O grande mestre Nós, ministros do evangelho Nos batizamos esta noite Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E nesse tempo Minha filha também Começou a estudar com ela Para dar de estudo Pra minha filha E ela e o marido Eu me batizei no ano 90 No fim do ano E a minha filha Foi no começo de 90 ainda E eu fiquei muito feliz E daí nunca mais Aprendi muito Todo ano eu li a Bíblia inteira E... Depois agora assistindo Muita televisão Eu vi como Deus é maravilhoso Eu tenho alcançado Vários pedidos Que eu faço pra ele E tem me ajudado Deu uma família Boa pra mim Deu trabalho Então eu estou feliz Com isso De ter conhecido aqui Espero E até o fim Assim, pena Que eu gosto muito De ir na igreja Demais Mas agora Não posso ir Mas eu faço Todas Obrigação Estão em casa Dei a Bíblia Assisto aos programas Mas Deus sabe o porquê O hino Que marcou Minha história Foi Além do Rio Estou feliz com isso A família Todos são da igreja Não são todos Da mesma igreja Mas são todos Da igreja Segue Tem uma fé Muito grande Também Deus entende Isso Então eu estou feliz A minha esperança Quando Jesus voltar Eu estar preparada Para estar com ele O resto da vida Vida eterna E toda a família Se reunir tudo de novo A maior felicidade É ter tudo junto Eu espero Que Ninguém se desvida A todo mundo As igrejas Nunca deram trabalho Essas outras coisas Que tem aqui Do mundo Então eu estou muito feliz Com isso Então eu agradeço A Deus E ainda a minha filha Para cuidar de mim É isso que eu tenho De falar Obrigada Agora para a honra E glória Do nosso Deus Nós vamos ter Uma mensagem musical Com a irmã Gislaine Tenho rido De uma terra linda Encantada De um lugar Onde a felicidade É total Os meus olhos Já divisam Não tão distante Meus ouvidos Já escutam Tão forte E final Tão cansado Estou da vida Aqui deste lado Que meus braços Paz e já não podem Limar Calejados E feridos Por tantos dias Querem dar o rio Querem dar o sabor Daquele povo Encontrar Além do rio Existe um lugar Pra mim Além do rio Existe paz Além do rio A vida Não terá Mais fim E com Jesus Irei Morar Tenho já sonhado Com aquelas Moradas Que olha a rua Que não viu E nunca Verá Tem beleza Incapaz De ser Comparada Pois a glória Pois a glória Do Senhor Presente Está Muito mais bonito Que o sol Do corrente Ou a volta D'água E prisma Como Cristal É o encontro De mãos De fé Redimidos Começou A viver Lata E ser Afinal Além do rio Existe um lugar Pra mim Além do rio Existe paz Além do rio A vida Não terá Mais fim E com Jesus Irei Morar E com Jesus Irei Morar 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 Enche minha vida de emoção Ouvir a sua voz Alivia e limpa o coração A oração é o caminho Pra poder ouvir a voz do meu Jesus A oração é o caminho Pra poder ouvir a voz do meu Jesus A oração é o caminho Sem temor Pois sua voz tão mansa Limpa-me do medo com o amor A oração é o caminho Pra poder ouvir a voz do seu Jesus A oração é o caminho Pra poder ouvir a voz do meu Jesus Pra poder ouvir a voz do meu Jesus Jesus Boa noite meus irmãos e minhas irmãs Nesta quarta-feira Que nós estamos fazendo Esse culto de poder Que agora nós possamos Fechar nossos olhos Curvar nossa fonte E vamos orar ao Senhor Querido Deus Querido Deus Amatíssimo Pai Que nos céus estás Nós agradecemos Por esse dia Por esses dias Também Apesar dessa Quarentena Nós estamos Felizes Com a sua presença Em nossos corações Nós fizemos Nós fizemos Alguns pedidos Especiais Que o seu Santo Espírito Nos abençoe Com o teu poder Em nome de Jesus Que as situações Apresentadas Seja Levada para o seu trono De graça E lá O Senhor O Senhor possa Nos fornecer As bênçãos Que nós precisamos Nós também Agradecemos ao Senhor Pelo dia Pela saúde Por estarmos Nesse culto E pela Presença do Espírito Santo Em nosso ser Confortando nossos corações Agradecemos Todos Que participaram Desta Programação Que o Senhor Esteja Confortando Dando a tua paz E o teu amor Tudo isso Nós pedimos Sem nada merecer Mas é em nome De Jesus Que morreu Na cruz Para nos salvar É que nós pedimos E agradecemos Essas bênçãos Amém Amém As vezes parece que ser um cristão Não é fácil Em meio A escuridão E não é seu pensar Que não é minha luz Mas a união com Deus Que o brilho produz As vezes parece que ser um cristão Que o cristão é exemplo Mesmo sem não querer E por isso mesmo Eu preciso orar Que Deus me ilumine E assim eu possa brilhar Senhor eu quero brilhar Amor Amor Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que for As vezes eu temo que vou fracassar Pois eu sei que errei Continuo a errar Se minha luz Parece extinguir-se Meu Deus me dá força Pra prosseguir Não importa o quanto Eu tente me esforçar Eu só posso vencer Se Ele me ajudar E quando percebo Meu esforço é bom E o que devo fazer É segurar Sua mão Senhor eu quero brilhar Por ti Quando o mundo se apagar Eu quero que a protesta Minha vida Alguém possa te enxergar Fazer com que mesmo Sem palavras Eu fale do teu amor Eu quero brilhar por ti Brilhar onde quer que for Senhor eu quero brilhar por ti Senhor eu quero brilhar por ti Quando o mundo se apagar Eu quero brilhar por ti 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 Eu quero brilhar por ti